Música O Partido da República realizou no último dia 20 de abril a posse do PR Mulher na cidade de Bragança Paulista. Nós sabemos da dificuldade que existe da mulher como um todo e a partir do momento que ela se vê em condições de participar de um processo isso faz com que ela cresça ainda mais como mulher e venha agregar valor a sua importância, a sua capacidade e competência para que o Partido da República possa continuar crescendo como vem acontecendo normalmente. Política era uma coisa tradicional de só homem fazer e homem de mais idade, homem mais velho. A política não é isso, a política é no dia a dia, a política é na casa, na escola, é no passe de ônibus que a gente compra e paga caro, é no posto de saúde, enfim, a política está em todos os lugares. Quando nós jovens, por exemplo, procuramos uma faculdade, a gente corre um grande percurso para conseguir a faculdade e depois a qualificação no mercado de trabalho. Então nós estamos querendo uma única coisa, chama-se espaço e respeito. O PR Jovem vem trabalhando para conseguir isso daí. A cerimônia contou com a presença do presidente estadual Tadeu Candelária, o deputado estadual André do Prado, além de lideranças de toda a região bragantina. Uma noite marcante na política da Argentina. Uma noite que vai ficar para a história do Bracanço Paulista. A maior revolução que nós podemos dizer no século XX é a revolução das mulheres, com certeza. Mudou muito. Obrigada. E é essa sorte que o PR Mulher, o Estado de São Paulo, hoje o povo representa, vai trazer tanta graça polícia. Essa cidade vai ter muita sorte nessas eleições. Isso é o meu amigo. É importante que as pessoas possam se encaixar nesse momento novo do Brasil, nesse momento novo da política nacional e internacional. Eu acho que aí as mulheres fazem um papel belíssimo. E nós temos que aumentar isso, essa participação. Porque para nós é importante que a gente possa ser forte, para a gente é de toda a região da Argentina. E nós temos um projeto muito forte da São Paulo. Hoje, como uma mulher republicana, venho participando intensamente dos ciclos de palestras para a tentativa de conhecer um pouco mais a política republicana. O momento que nós estamos vivendo é a hora e a vez da mulher. E o PR não podia ser diferente, dando essa atenção toda especial, tendo nos seus diretórios municipais, sempre uma pessoa do sexo feminino, dirigindo os partidos voltados à mulher, às necessidades da mulher. Tanto é que o PR é o partido que mais cresce na Embragança, na região e no Brasil. E o PR Mulher é justamente para incentivar a mulher na política brasileira. Crescer a cada dia, fortificar raízes e fazer da família republicana um encontro de ideias a favor sempre de um Brasil melhor. Assim, o Partido da República é o partido que mais cresce em todo o Brasil.